A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Manifestai, Senhor, a Vossa misericórdia E dai-nos a Vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Agora que o clarão da luz se apaga A Vós nós imploramos, Criador Com Vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do Vosso amor Os nossos corações sonhem convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a Vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde concedem-nos nesta vida As nossas energias renovar Na noite a pavorosa escuridão Com Vossa claridade iluminar Ó Pai, presta e ouvido as nossas preces Ouve-nos por Jesus, nosso Senhor Que reina para sempre em Vossa glória Convosco e o Espírito de amor De dia e de noite Eu clamo por Vós A Vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia E de noite se eleva até Vós, meu gemido Chegue a minha oração até Vossa presença Inclina em Vosso ouvido Ao meu triste clamo Saturada de malice encontra a minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre E excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furor Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam Afastastes de mim meus parentes e amigos Para eles tornei meu objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a voz, ó Senhor, sem cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos No sepulcro haverá quem buscante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E porque escondeis vossa face de mim Moribundo e infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastaste de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos De dia e de noite Eu clamo por vós Tu, Senhor, estás no meio de nós E Teu nome foi invocado sobre nós Não nos abandone, Senhor nosso Deus Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios Glória ao Pai e ao Espírito Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre há bem Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Concedei, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado Que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida e no fim da vida uma morte santa Amém Amém Salve, rainha, Mãe de Deus E depois a divulgação da nossa Esses nossos sonhos misericordiosos a nós sofrer E depois desse desterro nós caem-nos, Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Oh, clemente Oh, piedosa Oh, doce sempre Virgem Maria Oh, doce sempre Oh, doce sempre Oh, doce sempre Oh, doce sempre Oh, doce sempre